Embora o Parque das Serras do Porto seja rico em valores patrimoniais, cada um com as suas especificidades, há ameaças transversais com impactos significativos a vários níveis. As espécies invasoras são sem dúvida um dos maiores desafios desta paisagem protegida, pelos efeitos nefastos tanto do ponto de vista ambiental como económico e social. Estas têm em comum uma elevada capacidade de dispersão e ausência de predadores naturais, o que conduz a que ocupem rapidamente grandes áreas, modificando os habitats e, consequentemente, tendo um impacto significativo nas populações dos seres vivos nativos. As consequências causadas por estas espécies podem ser devastadoras e levar a alterações dos solos e ao aumento do risco e severidade dos incêndios. Dependendo da espécie, podem também causar alergias e danificar infraestruturas. As acácias e as áquias serão as mais problemáticas entre as árvores pela sua expansão e densidade, impedindo o desenvolvimento da vegetação nativa e diminuindo a biodiversidade de fauna nestas áreas. É importante referir também o eucalipto, que apesar de não ser considerado pela legislação uma espécie invasora, pode causar problemas relevantes nas áreas onde cresce espontaneamente e onde não é bem gerido. Mas, há outras plantas invasoras presentes no território, como é o caso da erva das pampas, da tintureira e da erva pinheirinha. Esta última é uma erva aquática que forma tapetes nos nossos rios, podendo cobrir totalmente a superfície da água. O seu crescimento reduz a luz disponível, o fluxo e qualidade da água e, consequentemente, a biodiversidade. A gestão de espécies invasoras de fauna é também muito complexa, sendo o Agostinho Vermelho de Louisiana e a Perca Sol duas das principais espécies invasoras responsáveis por grandes alterações nos habitats ribeirinhos, afetando especialmente as espécies nativas de anfíbios e peixes. A aplicação de medidas de controlo tem custos elevados, mas tem vindo a ser implementada em diversas parcelas nas Serras do Porto, num total de mais de 200 hectares, nomeadamente com o apoio financeiro do Fundo Ambiental e do Posseur e com o envolvimento de proprietários, parceiros locais e comunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto